A Polícia Militar flagrou isso na cidade de Novo Cruzeiro, um ponto de venda de droga e encontrou o local onde as drogas foram escondidas. Olha lá, o policial cavando lá. Um adolescente foi levado à delegacia. Ih, Fantônio, encrenca aí, hein? É, Nicomédias, aquela parceria entre a sociedade e a polícia, através de uma denúncia anônima, foi informado que três pessoas poderiam estar a esconder entorpecentes e outros produtos ilícitos no terreno de uma residência. E deu até a localização, que seria embaixo de uma árvore. A equipe do Tenente Tales foi até o local e nós temos aí as imagens do momento em que eles mexem no terreno e acabam por localizar todo esse material aí que foi apreendido em torno de substâncias semelhantes, a maconha, também uma pistola, celulares, todo esse material foi apreendido e aí as pessoas responsabilizadas. É um trabalho preventivo que é feito na cidade de Novo Cruzeiro, Nicomédias, justamente para evitar situações mais graves. E o problema, Nicomédias, é que os adultos, a informação de que um dos adultos estava a recrutar os adolescentes para poder fazer a venda da mercadoria do entorpecente. Outro crime grave, Nicomédias, porque o cidadão adulto já tem noção do que ele faz e aí fica tirando os adolescentes ou até crianças do seu caminho, que é especificamente a escola, para aprender justamente o que tem que ser feito. Tudo isso vai ser apurado pelo delegado de Novo Cruzeiro, juntamente com a Polícia Militar. Então, aí, Nicomédias, é importante a denúncia anônima que ajudou a polícia a retirar todo esse material e aí agora vai ficar por conta das investigações, identificar quem é esse adulto, os adolescentes envolvidos e salvar pelo menos os adolescentes. O adulto, vamos ver se entende a mensagem na ressocialização, Nicomédias. É, Fantônio, mas a idade vai baixando, né? Era jovem, agora já é adolescente. Misericórdia, do jeito que vai nessa toada aí, daqui uns dias, criança para todo lado mexer com a estranhada errada. Misericórdia, podia estar na escola, né? Meu Deus. Passo para Novo Cruzeiro, Fantônio. Pelo amor de Deus, você custa parecer. Quando você parece, você vem com os trens esquisitos aí de Novo Cruzeiro, vem falar negócio de Granada.